Música Eu pensava em ser jogadora de futebol Meu pai comprou até uma chuteira pra mim, toda simplesinha Eu ficava muito no campo, como eu falei Foi onde que o Jiu Jitsu me encontrou, né? Eu comecei no Jiu Jitsu e o Jiu Jitsu abriu minha mente, né? Ela começou vendendo docinho Eu me lembro até hoje A gente tem um cofre Aí todo o dinheirinho que sobrava que meu pai dava pra gente Minha mãe, a gente botava no cofre Música Uma surpresa, como sempre, né? Qualquer pai não tá esperando tanto do teu filho Mas já que as coisas estão tão bem É só glória, só vitória Todo mundo satisfeito, família satisfeita Ela começou com nove anos de idade, né? Ela viu a luta e o amiguinho dela chamou ela pra ir lutar Aí ela foi e até hoje ela tá nessa sua vitória, né? O mais importante é que ela, com pouca idade, ela gostava de ter maturidade, entendeu? E ela soube correr atrás do sonho dela Porque isso que é o importante Quando a gente tem um sonho, a gente tem que ir frente seguindo ele Os pais dela dão todo o apoio Que apoiado, porque ela decidiu ser uma lutadora no qual nós temos orgulho É uma referência na comunidade E ela resgata a autoestima das crianças Então isso é o importante, não é o dinheiro É o que ela passa pras pessoas, pras crianças Que eles podem realizar o seu sonho assim como ela realizou Infelizmente tem muitas pessoas assim que Tinha muito talento, mas largaram o jiu-jitsu pra ir pra uma vida errada Ou parou de treinar por bobeira E até hoje não treina Muita gente talentosa Esse daqui é meu caderno de treino Tipo, eu errava alguma coisa e já escrevia aqui Eu tinha uma experiência boa e já escrevia aqui Aí, 2017, isso Eu fui na igreja e o pastor falou assim Você vai viajar o mundo Europa, Budap, Estados Unidos Você vai levar o nome da Cidade de Deus para todos os lugares do mundo Quanto mais campeonato você lutar, mais experiente você fica Graças a Deus eu já lutei muito campeonato E cada experiência eu guardo até hoje Eu entro ali pra me divertir Eu não entro pra provar nada pra ninguém Porque é isso que eu amo Tipo, eu acordo pensando em jiu-jitsu Eu durmo pensando em jiu-jitsu Então tem outra coisa que eu quero fazer Eu nunca imaginei estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo Hoje, agora, tão nova, 19 anos Eu imaginava viver isso tudo, tipo, 23 anos Campeã mundial, faixa preta Porque é onde ganha mais dinheiro e mais visibilidade E a JP me proporcionou isso, né Como... Eles valorizam muito os atletas Não só com dinheiro, mas... No World Pro eu fui tratada como rainha Esse é o troféu mais importante da minha carreira Aqui era o campo onde eu ficava brincando com meu amigo Todo mundo jogava bola Aí teve um dia que o professor veio O projeto é aqui, ó Eu comecei a treinar Aí o Márcio veio, o pastor Aí chamou as crianças que estavam tudo no campo A Gabi começou a treinar porque a galera da rua dela começou a frequentar o treino Ela chegava bem cedo na academia, me ajudava a limpar e ficava lá direto Na verdade, assim, a dedicação dela sempre foi algo muito grande Talvez a maior marca da Gabi seja a dedicação dela ao treino Ela nasceu pra fazer isso A minha maior batalha aqui na comunidade é a mudança de mente Fazer a galera mudar a cabeça Eu sempre motivei a galera Galera, vambora, vamo correr atrás Vocês podem, pô, é possível Pô, não tem esse negócio de ser pobre não A gente... Irmão, só correr atrás que vai dar certo Vem, pô, não tem esse negócio 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 Vamos lá, vamos lá. Estou tão feliz por hoje! Minha próxima competição é o Grandes Luan Abu Dhabi. Vejo vocês aí!